Olha só galera, a gente vai dar um rolezinho aqui Infelizmente é muito triste O rio tá descendo Olha como é que tá as ruas Olha lá Olha isso Aqui também a gente percebe, ó As casas tudo, ó Nossa galera, que triste, hein Que triste, galera Tem um pessoal dentro da casa aqui, ó Olha ali o carro, como é que tá Receberam? Nossa moçada Olha lá Aí é onde estourou a barreira Aqui que estourou? Por isso Dei tudo pra cá Nossa, olha lá aquele carro lá Gente do céu Olha aqui Nossa, que pecado isso aí, gente Meu Deus Olha ali Gente Aquele carro lá na frente, galera Já deve ter dado perca total, né Olha lá Carro lá na frente Eles botaram o carro aqui em cima Para proteger, ó Parte alta Olha lá Olha o pessoal aí Nossa E lá tem força de água, né? Olha lá Dá pra ver a água se movimentando? Meu Deus, galera O pessoal tá totalmente isolado Essa força que vocês estão percebendo aí na frente, galera É a força da água Olha isso Olha a força que a água tá fazendo aqui, galera Olha só E aquele carro lá na frente Meu Deus Aqui tem força, ó Ó É a correnteza? Muito forte aqui, galera Meu Deus, gente Que tristeza, hein? Olha a força aqui, ó Aqui tem quanto de profundidade? Será? Um metro ou não? Não Olha o carro Caraca, meu Meu Deus do céu Aqui eles botaram o carro mais alto, ó Pra não poder também Ficar debaixo d'água Tem um outro lado aqui, galera Também que a gente vai mostrar pra vocês Um lado direito Nossa Olha aquele carro ali Que triste Aham Tomara que tenha seguro, né? Porque senão Meu Deus do céu Nossa O pessoal fala isso, né? Olha isso, galera Totalmente alagado E tá indo pra lá, ó Pra outras ruas, ó Começa a ter um vazamento grande ali, ó Nossa Que triste, hein? Aqui os carros Ainda bem que é mais alto, ó Senão ainda tá ali debaixo d'água Ah, um gatinho Vamos lá, galera Adoro os animais, ó Que bonitinho A força da água, galera Tá contra a gente, percebeu? Lá tem uma movimentação grande também da água E aí Música E agora tem a movimentação Olha a força Galera, a gente vai agora tentar pegar outros bairros, tá? Obrigado por estar curtindo, comentando, compartilhando, prestigiando o nosso trabalho No Biel Turismo e o Biel Balneário Camboriú ao vivo, nosso outro canal E nosso Instagram, Biel Turismo Youtuber Vamos para outro local agora